Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero do amor. É, sabe quando eu venho pra cá a gente vai falar de muito amor e sempre tem aqueles coraçõezinhos espocando. Coloca os coraçõezinhos aí, Gisiel. Neste mês em que o amor está no ar, Sazon vai dar um tempero especial para os namorados? Este mês, os melhores pratos escolhidos na semana concorrerão a super prêmios no fim do mês. Para participar é fácil, basta enviar uma foto do seu prato com uma frase criativa e com as palavras Sazon e amor. A frase mais criativa e o prato mais bonito da semana vai ganhar uma super sexta com produtos Ajinomoto. E no fim do mês a gente vai ter uma batalha dos chefes. Os melhores pratos escolhidos serão degustados aqui no programa Formuá. O melhor prato vai ganhar o fim de semana com tudo pago com um acompanhante. Olha só a premiação. Primeiro lugar, um fim de semana com tudo pago no Amazon Golf Resort para você e para o seu amor. Para o segundo lugar, uma cesta especial recheada de chocolates garoto. E o terceiro lugar, uma super cesta com temperos Ajinomoto. E todas as semanas você continua concorrendo aos super kits semanais com os 11 temperos Sazon, além do azeite e muito mais. E agora vai ganhar também um par de ingressos para os cinemas. Sazon, o tempero do amor. Isso tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Vamos lá, você hoje é sexta-feira sabe que tem resultado de promoção. Você que está aí do outro lado querendo saber. Mas quem foi que ganhou o kit Sazon que você já conhece e também o par de ingressos. Porque agora é o kit Sazon e um par de ingressos. Foi o Juan Nogueira. Coloca o Juan aqui na tela. Olha o Juan aí. Porque o homem que cozinha merece ganhar um kit Sazon lá do Monte das Oliveiras. A gente entrou em contato com ele. A esposa dele vem receber na segunda-feira porque o Juan está viajando. Mas ele sabe fazer um frango. E sabe se preparar todinho com o tempero Sazon. Olha o que ele fez. Fez todo o macacão. Como é? O avental. O macacão. A pessoa não cozinha fica chamando avental de macacão. Mas é menos pior do que o saxofonista. Você que está aí do outro lado está aí conferindo o ganhador do kit da semana com o par de ingressos. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 56 minutos. Você que está aí do outro lado querendo saber cadê Valter Frota. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o Valter Frota que foi lá no centro de convivência do idoso lá da Cidade Nova. Vai trazer muita música, muito arraial. Tia, vem pra cá, tia. Corre pra cá, tia. Deixa eu entrar. Olha a câmera nessa daqui. Pera aí, mana. O pessoal manda tu pegar o beco e aí depois te chama, né? Anahie, Anahie. Vem, mana, assim, ó. Anahie. Olha a cobra. É mentira. Está chovendo. Ai, eu não sei. Não. Não, está chovendo. É mentira. Olha, eu sempre quis fazer uma quadrilha. Nunca fui, nunca fiz. Ótimo, vamos fazer uma aqui. Agora isso deixa matar todo mundo aqui pra cá, né? Vamos fazer, né? É sério. Desunido. Como desunido, dão pra mim, menino pra gente. Eu me livre. Olha essa sacanagem. Eu tô aí. Quer pra fazer o quê, diretor? A dublagem. Vamos fazer. Ah, é uma dublagem, mano. Primeira parte é a dublagem. A primeira parte vai passar, não é só a segunda? Vamos passar então o que é? É pra passar a primeira ou a segunda? É a segunda mesmo. É a segunda. Vai ser a segunda. Ah, eu lancei essa semana uma dublagem do Titanic indo pra Parintese, no festival de Parintese. É que arroz, mano. E aí, eu fiz a segunda parte e a gente vai passar aqui hoje com exclusividade. O vídeo da tia tá uau. Agora exclusividade, gente. Titanic indo a Parintese. Vamos ver, rapaz? Vamos ver agora. Coloca na tela aqui pra mim. Nyao. Vai lá e alteia a velocidade. Bota esse negócio no toco. Ok, senhor. Bota esse negócio agora no toco, hein. Ok, senhor. Bota esse negócio no toco, hein. Simbora, galera. Entrando no clima. É o caprichoso. Entrando no ritual agora agora. Ei, mana. Ei, ei. Olha, mana. Telesa que é maceta, ó. Ih, barrulha, menina. Cata. Olha o boto do Cuxerces. Ih, tu viu? Aí, pessoal, tem medo. Diz que eu tô é menstruada, eu. Sei que é menstruada. Diz que é lesa. Olha, Cata, olha outra ali, ó. Olha, pessoal, tem um bocado. Olha. Eu tô vendo é parentis, mana. Eu tô vendo até a catedral, Cata. Eu sou rica. Eu sou rica. Viva caprichosa, delírio na selva. Viva caprichoso. Tu sabes que eu não suporto cigarro, demônia. Ela se faz de doida, meu irmão. O que o senhor deseja, senhor? Tá arrumando aqui. Tá arrumando aqui bem assado pra gente. Tu gosta de tambaqui, né, mo? Aí tu chupa a cabeça e depois dá o rabo pra ela. Ei, aqui só tem rito do caprichoso, né? Ou também tem rito do garantecido? Claro que não, senhora. Aqui só vai rito do caprichoso. Porque aqui é primeira classe. Ah, o pessoal do garantecido já vai tudo lá embaixo, socado no porão. Sou tudo pão com ovo, com cara de pupunha. Qual o teu problema, hein, maricona? Porque eu sou o tio do garantecido. E se eu sou, é porque eu sou. Se eu não fosse, eu não seria. Se você entendesse? Tu tá pirando, é? Ah, tá boa. Não tô brigada não, fofa. Não sou mesmo. Sai na frente. Sai. Sai. Sai na frente. Canta e encanta a sereia dos lagos E a ara dos rios E a ara dos rios Tua beleza é a própria melodia Brota das águas e invade a floresta Em sinfonia Tudo em volta é fogo, incenso, fumo e fervor Canta a minha sereia E aí, viada. Marro que é? Me deixa em paz. Vai, Tatuarese. Vai. Ei, que lombra é essa? Tá doida? Sai, sai daí. Sai, sai, sai. Não, não vou. Eu vou pular. Fica todo mundo dizendo que eu sou pão com o ouro. Eu vou pular, cis. Anda, mana. Vem logo. Para de lezeira. É isso, me dá a mão. Esquelesa. Ah, mas é porque o pessoal fica o dinheiro Que eu sou pão com o ouro. Mas tu é pão com o ouro. Tu é garantido. A senhora é feia, olha. Ra, eu sou feia, querido. Então, raio. Raíce, peça desculpa. Não, Fabi G. Peça desculpa, demônia. Você não parece um cão. Eu vou te soltar. Não. Anda. Tá bom, dá bom. Desculpa, desculpa. Muito bem. A senhora deitou. A senhora deitou para mim, querido. Agora, raio. Anda. Ele força. Faz força, já. Anda, menina. Anda, menina, que tu pesa aqui na outra. Anda, japa. Vem que não tu vai cair. Agora, raio que eu vou cair com a costela. Que eu vou te dar agora no mata-leão. Raio. Raio. Olha, pessoal, gostou aqui. Ei, todo mundo aqui bateu palma, bicho. Meu pessoal, que não é nem do estado aqui, ó. Tá batendo palma aqui. Vai lá, bate de novo. Bate de novo, vai. Uhul. Agora o pessoal ali do Garantino não tá batendo palma, não, hein. Aquela ala ali do Garantino, né? Olha, eu tô com salada. Tô dizendo que eu vou apanhar ela em Paranx, olha, menina. Vai, não, mano. Mas, Garantino, não, eu gosto do Garantino. Olha, eu acho que sou um pouco ovo. Não sou. Não, não. Ei, olha, só me dá uma coisa. Esse vídeo que a gente passou aqui agora, a gente teve que inculpar ele, né? Porque pra ter aqui na televisão, a gente não pode, né, exagerar no tempo. Fazer de meia hora, né? É, 8 minutos o vídeo. Aqui a gente cortou pra uns 5 minutos. Lá na página, hoje eu vou postar esse vídeo, na página da Chantal Qual Dublagem. Vai lá e confere o vídeo inteiro depois, tá? Mais tarde, ela vai pelas tesouras da tarde, olha. Eu vou compartilhar. Vai, dona. Vou, eu sempre compartilho. Calma aí, Duduco. Olha, vamos chamar agora o Walter Frota, que tá lá no Centro de Convivência. Vamos lá, vamos lá, que tá lá no Centro de Convivência. Posso chamar? Olha só que legal. Ali no Centro de Convivência do Amazonas, nos eventos juninos. É Arraial. Chama ele aí, coloca o Walter Frota aí. Bom, cheguei cedo, aqui no Centro de Convivência, Padre Pedro Vignola, localizado aqui na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, pra trazer pra você uma informação muito especial das atividades aqui do centro. E olha, tem atividades como essa aqui, ó, de modelagem, a professora Vivian, junto com as meninas que estão encerrando, Vilma, né? A professora Vilma, que está encerrando o curso de modelagem. Professora, fale um pouquinho rápido desse curso muito importante aqui pras meninas. Olha, esse curso é um curso muito bom, entendeu? É pra aprimorar as alunas que querem montar seu próprio negócio e querem ganhar uma renda extra. Porque é um curso muito bom. É aqui no Padre Pedro, Cidade Nova. É pelo CETAM. Quem quiser vir participar, é só vir aqui no Padre Pedro ou se inscrever pelo site. Obrigado, professora, pelas informações. E olha aqui, ó, essa minha amiga aqui, ela tinha apenas o básico da costura e agora está aprimorando e já está pensando até em vender, não é isso? Com certeza. Vou vender minhas peças que eu estou fazendo. Então, esse momento de crise é um momento também de aflorar as ideias. De aflorar as ideias, com certeza. Parabéns, parabéns. Esse é o curso de modelagem. Trago você aqui, ó, você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, tem também curso de barbearia. Ele falou que queria aqui um modelo grisalho, mas eu vi que ele se ofereceu para ser um modelo, não é isso, professora? Isso. Aqui nós fazemos, além dos cortes atuais, os tradicionais e a vontade do cliente. A parte de química, de alisamento, de fazer o reflexo para cabelos grisalhos e o inverso também. Agora, professora Carme, eu com essa cara feia, será que as meninas aqui, a rapaziada, dariam jeito aqui para me deixar elegante? Não, no seu rosto não, mas no seu cabelo. Com certeza. Eita, olha aí, obrigado pela informação. Continua aí, parabéns pelo curso, tá bom? Obrigada. Ó, e aqui no Centro de Convivência Padre Vignola, também, para esse final de semana, tem muita coisa acontecendo. Vou chamar aqui a diretora. Bom dia, então. Quero convidar a comunidade da Cidade Nova, todo o pessoal da Zona Norte, para vir prestigiar. Mais um, que é o Nono Arraial, aqui do Centro de Convivência da Família, já está no calendário do governo, né? Todo ano a gente realiza essa programação. É hoje, dia 17 e amanhã, dia 18. Todas as danças são daqui, do Centro de Convivência, das alunas e dos usuários que frequentam o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola. e estão todos convidados. As comidas típicas, todas feitas pela nossa culinária e aguardamos vocês. Muito obrigada. Pois é, isso que é o interessante também, que as pessoas que participam dos cursos aqui, principalmente de culinária, vão poder trazer esses produtos, ser vendidos aqui nesse Arraial, que já é tradicional aqui na cidade de Manaus, aqui no bairro da Cidade Nova, Zona Norte, né? Isso, isso, Walter. E nós temos 194 cursos encerrandos, né? Com mais ou menos 4.889 usuários, alunos, entre usuários e alunos hoje aqui no Centro de Convivência, no mês de maio. Agora em junho, acho que deve chegar a mais de 5 mil. Que legal. Então tá aí, tá feito o convite pra você de casa, pra vir aqui hoje à noite, sexta-feira, e amanhã no sábado, conferir de perto o Arraial aqui do Centro de Convivência, Padre Pedro Vignola, que está aí pra receber você com todo carinho, com todo respeito, né? E olha, uma das atrações aqui do Centro de Convivência são as meninas aqui do balé, as meninas do curso de dança, que estão aqui, ó, apresentando aí a Aquarela do Brasil. Vamos finalizar agora aí com a Aquarela do Brasil nesta sexta-feira, pra você que está acompanhando agora. Acompanha aí, ó. É Arraial! Eu ouvi um helicóptero aqui no estúdio? Eu tô ouvindo também. Eu acho que não tá aberto bem... É porque o Ricardinho ainda não apertou o botão. Cadê o Ricardinho? Será que você está chegando? Agora, quem tá vindo? Olha, eu acho que dá tempo do Walter chegar aqui. Se ele veio de helicóptero, ele vai ter o canal. Você estava ao vivo! Lá em cima, ele vai vir, gente! Ele vai descer! Ele vai descer! Olha lá! Tá lá! Tá lá! Tá logo! Não, não colou! Cadê o Valtinho? Vem, Walter! Pula! Pula de novo! Nem pegou a bola, mas pula! Pula, não importa! Segura, segura, segura! Pula, vai! Êêêê! Chegou! Tudo que tu queria, né? Tudo bestes? Tudo bestes! Tudo bestes! Bate aí, cara! Mentira! Me aguarde! A próxima eu pego ele! A pessoa não teve infância toda vez que ele faz isso com a gente, cara! Legal! E aí, foi tudo que tu queria, né? Hoje eu tô assim... Tô todo descojado! Olha, gente! Já peguei de garotão lá no centro de convivência, com o Padre Guido, lá no Sérgio Nova. Olha, senhorinha, tudo se abraçando que tá novo! Olha, gente! Quase ele é todo garoto! Isso aqui é um reflexo prateado que ele faz. Sim, claro! É verdade! Na real, manda real, é tudo preto! Mentira! Eu gasto uma grana... Mas é tão real, assim... Olha, foi muito bem feito! Quem é teu cabeleireiro pra fazer esse negócio? Ela é louca! Ei! Olha aí, Vanilda já tá? Vanilda viajou! Quando o dono viaja, os ratos fazem... Rato não, não tem nenhum rato aqui, não! Amocura! Amocura fazem a festa! Amocura fazem a festa! Vai lá! Tudo certinho? Vai lá, é pra tu ir lá, olha! Eu quero dar a hora certa aí pra você de casa! São 12 horas e 10 minutos, vou deixar a massa lasmar aqui, descansando um pouco a garganta... Me deixa, eu vou ali! E vou levar a tia Tauquava aqui na Copa! Na Copa do Agora! Minha, olha! A hoje eu sempre me dou muito bem com esses aromas aí! Eu também gosto, ainda mais quando não tem ganhador que a gente come no final do programa, mas eu tomara que hoje tenha! Ó, tia, é o seguinte, hoje é um kit festa oferecido aqui pela Doce Torta do nosso amigo Shalom! Olha aí, eu fui lá na Doce Torta agora há pouco, passei por lá e trouxe aqui o kit festa! Tem aqui uma torta salgada, eu não sei o nome, mas é uma torta salgada, né? É uma torta salgada, mais os salgados aqui e esse bolo delicioso aqui de chocolate... Hum, o negócio tá bom aqui, viu gente? Ó, liga pra cá, 3307-31, 3307-39-51 ou 3307-39-52! Na hora que você ligar pra cá, não pode dizer alô! Vai falar o quê, tia Tauquava? Diga Doce Torta e bem animada, tá? Se grita, Doce Torta! Não se fala de besta, né? Não se fala de doida, tá? Não se fala de besta com a boca, porque senão tu não vai ganhar, tá? Filha, quer lanchar hoje? Lanchar não, quem lancha é o pessoal distante, aí que a gente merenda, né? Pra merendar tarde, isso. Lá, tu sou, tu deve falar lanchar, aqui a gente fala merendar, né? Merendar, dá merenda, dá pra merenda. Aí, veja como é que a gente beijão que tu come todo dia, a gente vai comer uma coisa diferente, olha que legal, ai, que é pesquisitoso! Então, liga e fala, o Doce Torta, tá? Vai ter que ligar, vai ter que ligar pra cá, o nosso telefone aí, tá aí, ó, 3307-3951 ou 3307-3952. Essa dica aqui foi a dica pra você ganhar o kit festa aqui da Doce Torta, mas agora vai conferir uma dica de quem? Marcellas Martins! É, Marcellas Martins! Cadê tu, X? Joga aí! Joga pra mim que eu vou falar com você que tem do outro lado, que fez promessa no fim do ano passado pra perder peso, perder aqueles quilinhos extras e ainda não conseguiu? Presta atenção nessa dica que eu tenho pra dar pra você. Diga sim pra Lipomax e emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta, até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo, eu perdi 7 quilos, gente, olha como eu era e olha como eu tô agora. Eu tô muito feliz com o meu corpo, eu tô realizada e isso é graças ao Lipomax. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake substitui até uma refeição e você vê resultados em pouco tempo. E para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus, esse aqui que você já conhece, ao Lipomax Shake. Lipomax Shake é prático, gente, olha. Cabe na bolsa, vem assim, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Walter, é contigo. Valeu, Massinha Lasmar. Valeu, é com a gente aqui, olha. Vamos começar. Eu te atalqual. É verdade, agora a gente vai no intervalo, acho que agora com música, não é isso? Será? Vamos, a gente vai começar o dançando. Hoje o programa está bem animado, está com bastante aí, tem informação, tem música. Vamos para um rápido intervalo, mas antes com ele aí, olha. Leon, Leon, nosso cantor. Com todas as multidões, é com você. Eu tô lançando mais uma. Eu tô lançando mais uma. E aí? Vá! Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas E ela aqui que ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela fica aqui que ela para, rebola, ela abre, ela fecha na ponta Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas E ela aqui que ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela fica, ela aqui, ela para Ela abre, ela fecha na porta Ela fica, eu tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Tá ficando faredão As novinhas gostam A paz E aí, Goiânia! É o sertanejo, sumingado Carro de mão para, parararara Carro de mão para, parararara Carro de mão para, parararara Essa é a onda, essa é a onda Carro de mão para, parararara Carro de mão para, parararara